Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolini, deixei isso aqui. Já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E esse... Leva a mesa, gente. E esse é o Joãozinho. Tchau, rapaziada do meu Deus! Se você acompanha esse canal, porque, né, tá fazendo parte bastante. Tamo aí. E hoje, galerinha, nós descobrimos uma coisa. Um local tem coxinha de todos os sabores que vocês possam imaginar. E como a gente sabe que todo mundo é fissurado por coxinha, eu não conheço uma pessoa... Você conhece alguma pessoa que não gosta de coxinha? Que não. Brasileiro, falando sério. Deve ter alguém que não goste. Não, com certeza, tem pra tudo. Eu conheci um menino que não gostava de pizza. Pizza é minha comida preferida. Aí ele tem que ser expulso da sociedade mesmo. É. Não, porque geralmente a pessoa não gosta do sabor. Então se a pessoa não gosta de coxinha de frango, come coxinha de queijo. É. De calabresa. Não, ele não gostava de pizza. Em geral. É estranho. Aham, tipo... Meu Deus. Tá tendo terremoto. Pega. Não sou eu. Não sou eu. Foi lá... Era lá encantada. Uma pizza de chocolate branco. Perfeita. Sem defeitos. Eu dei pra ele comer e ele quase me tomou. E ele gostava de chocolate? Tudo. Era tipo... Acho que era a noia da pizza, sabe? Não faz sentido. Mas ele gostava tipo de outras massas? Sei. Ele é estranho. Em suma, ele é estranho. Mas como a gente sabe que todo mundo ama coxinha. Nós pedimos coxinha de diversos sabores. Tipo assim, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Peguei só os mais diferentões que a gente viu. Pra provar essas coxinhas. Tô lendo uns nomizinhos ali. Até eu tô ficando em choque. É. Tem vários. Então vamos começar pelo salgatinha. Tem de... Vai ser um... Não sei o que. Vai ser um por um. Eu achei que era uma coxinhazinha. Não um coxão na zona. Nossa, que cheiro de fritura. Caralho. Nossa, subiu assim ó. Dava aquele vapor quente quando você abre a pipoca? Olha o tamanho das coxas. Ainda bem que eu não pedi 16. Porque eu ia pedir duas pra cada um. Mano, 16 coxinhas. Nossa, ainda bem. Mas a gente achou que era coxinha pequena. Eu achei. Eu tinha certeza também real. Bom, vamos começar pela de catupiry. Ela é só catupiry. Tranquilo. Mais nada. Eu não comi uma coxinha de só catupiry. Eu também não. Nossa, tem gordura. Gente, o legal é que a gente acabou de almoçar. Acabamos de almoçar, mas tudo por esse canal maravilhoso. Então vamos cortar essa coxinha só de catupiry. Nossa. É recheadona. Não dá pra ver. Mano, é o recheio. É o recheio. Não sei se eu vou gostar muito. Nossa, eu amo catupiry. Tá, mas só catupiry assim não sei. Só apaixonada por catupiry. Hummm, mano. É bom. Catupiry é bom. Não, catupiry é bom. Nossa, é muito boa. Mas eu não. Eu prefiro com frango e catupiry. Nossa, eu não. Prefere só catupiry? Nossa, é muito boa. É que eu amo catupiry. Eu sou apaixonada por tudo que tem catupiry. Aí só o catupiry em si. Aí é batata com catupiry. E o catupiry é bonzaço. Bom pra caramba. Nossa, eu amei. Vamos fazer assim. Vamos dar nota só pra salgadas. Uma melhor salgada e uma melhor doce. Fechou. Combinado. Tá bom. Tá, de catupiry foi aprovada. Pela nossa dupla de gastronomia de coxinha. Agora vamos para a de camarão. Aquela ali é que tá me chocando mais. Qual? É que a gente não vai falar o nome ainda. Essa daí o nome. Só de vocês escutarem. Você não vai falar, ah, coxinha disso. Nossa, elas são muito recheadas. Olha. Olha. Bem boa. Ela é tipo um estrogonofe de camarão. Nossa, muito boa. É bem isso mesmo. Gostei muito também. Mas pra mim... Preferiu a catupiry? Com certeza. Eu amo catupiry. Hum, a preferir é de camarão. É? Nós vamos ter que entrar no consenso. Vamos. Não, tem mais duas. Nossa. Você julha? Hum, eu gosto de camarão. Pra mim é de catupiry. Gente, a gente tá comendo um pouco só porque realmente são oito coxinhas, né? E a gente, mano, é real. A gente almoçou faz o quê? 15 minutos. Tá, vamos deixar aquela por último. Vamos para a de estrogonofe de carne. Estrogonofe de carne? Estrogonofe de carne, Maria. A carne tá boa. Não me apetitou tanto. Tem cebola. Hein? Aonde? Mano, ele enxerga a cebola do outro lado do mundo. Joãozinho, ali tem cebola. Não quero. Eu sim, eu sabia que essa tinha cebola. Você não quer comer? Não, eu como aqui. Estrogonofe. Muito boa. Estrogonofe. A carne pra mim já vai passar. Mano, tem feijão. Tem feijão na coxinha. Você aí pra mim? Bota o dedinho aí. Não, o da carne seca eu sabia que ia ser o que ia predominar. Tem carne seca e ao redor tem feijão. Deve ser tipo carne seca, feijão e sei lá, linguiça, não sei. Chocada. Costelinha, sabe? E o cheiro? De feijoada. Feijoadaça. Feijoadaça. Nossa, eu comi um pedacinho aqui e caiu. Feijoadaça. Feijoadaça. Nossa, feijoadaça. Feijoadaça. Vai. Feijoadaça. Feijoadaça. Hum, muito boa. Boa. Toda são boas. Fazer o quê? Pega um pouco do catupiry. É, então. Da outra. Passa aqui, ó. Nossa, eu vou te falar que eu tô em dúvida. Uma catupiry na feijoada. Eu gostei muito dessa. Eu gostei muito da estrogonofe de carne. A de camara foi a que eu menos gostei. Eu acho que a de camara foi a que eu mais gostei. Não, ó. Aumenta num acordo. É. É que eu achei melhor ver a de estrogonofe de carne. Eu acho que eu também. Por ela ter cebola, perdeu o ponto comigo. Eu gostei muito da de feijoada. Eu também. A de catupiry nem se fala. Eu amei. Feijoada pra mim ficou em último. Eu acho. Eu acho que a de camarão pra mim ficou em último. Ai, a de feijoada tá boa mesmo. A que eu mais gostei foi a de estrogonofe de carne. Mas era a que eu menos comeria. A da cebola. Eu acho que a que eu comeria mais tranquilo assim. Tipo, ah, essa aqui eu vou comer. Eu acho que a de camarão? Feijoada. Feijoada? É, deixa eu testar aqui. Bah, eu não sei. Não sei, real. Eu amei demais a de catupiry, a de estrogonofe e a de feijoada também é muito boa. Mas tipo, a que eu mais repetiria seria a de estrogonofe de carne. Porque a de catupiry dá uma enjoada, a de feijoada dá uma enjoada e a de camarão dá uma enjoada também. Dá uma enjoadaça de camarão. Se fosse uma coxinha pequena eu acho que a de camarão seria a minha preferida, mas eu vou ficar com a feijoada. Eu fico com estrogonofe de carne. Já deixei abertinha dois sabores doces, agora a gente vai pras doces. Que são as que eu mais tô curiosa. Real, que é coxinha doce. Primeiro que ela já vem toda polvilhada de açúcar. Tipo churros. Então ó, vamos começar pela de doce de leite. E elas vêm recheadérrima. Tá babando. Real. Churros. 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 Eu gosto de churros. Parece muito churros. Mas é muito boa. Será que é massa de batata mesmo? Só que sem sal? Não sei. Mas é bom. Próxima. Nutella. É óbvio que eu ia pedir isso, né? Vocês me conhecem. Mas foi de Nutella eu já vou gostar mais. Nossa. Beleza. Não sei, né? Não custa nada. Vai. Toca na áudio. Essa é a mistura do século. A maldade. Uma criança fazendo um vídeo de comida. É Nutella e você vai reenchendo a sua coxinha. Vai comendo e vai enchendo. De boas. Uma ótima ideia. Tinha até o pote aqui do lado. Próxima é de... Agora vai confundir. Nossa, eu tô mal ainda. Viu? Viram que eu falo que eu passo mal nos meus vídeos de comida? Agora o Jonzinho tá passando mal. Eu já acostumei. Meu Deus, pega velho. Acho que eu tô bebendo tudo. Já acostumei a passar mal. E agora que eu não sei de que que é? Calma. Os dois são muito parecidos. Lindt e ovo maltini. A gente vai saber na hora. Essa aí tem cara de Lindt não. Eu ia falar que era Lindt. Deixa eu ver. É Lindt, é Lindt. Eu acho que é Lindt. Ovo maltini. Eita. Ovo maltini. Nossa. Crocantinho. Pega o mais gostei. Nossa, eu acho que eu também. Pega o crocante da massa. E o crocante do ovo maltini. Nossa, arrasaram, né? Gostei demais. E a última, porém não menos importante. Lindt. Detalhe que tínhamos pedido de paçoquinha, porém estava em falta. A mais. Mas tinha Lindt, Nutella, não tinha paçoca. Gente, pra quem não conhece Lindt, é um chocolate que é caro. Pois é, achei até estranho. Eu tô indo numa coxinha. Chocolate. Que não é um chocolate tipo... Tipo, eu não compro. Eu mesma não compro. De pé caro, realmente. É bem caro. Não gosto. Tá bem alto. O chocolate fica meio azedo dentro, parece. É porque eu acho que a gente tá meio doce demais já. O chocolate tá é foda. Bom, pra mim houve maltini. Pra mim também. Houve maltini, Nutella, doce de leite Lindt. Exatamente. Concordamos com a mesma... Concordamos muito. Muito, 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 muito. Na salgada a gente discordou por conta de... Cebola. Características na cebola. Características barra cebola. O cheijãozinho odeia a cebola. Não, tipo, é a única coisa na minha vida que... Não, eu não gosto de outras coisas também. Eu tava assim, ó. Ah, pra cima de mim já. Mas cebola é o meu problema, real. É, é. Que nem picles. Eu tiro do lanche. Mas se vir um lanche com picles... Cebola se tivesse, eu não... Nem tirando. Não, tirando do lanche dá. Mas tem coisa que eu vejo que dá uma empapusação. Mas tipo picles, se vem no lanche, eu tô com fome, eu como com picles. Não tiro, nem nada. Como? Agora a cebola esquece. Eu tenho que tirar. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio mal. Meio? Eu tô mal por inteiro. É uma mistura. Eu tô mal por inteiro. Uma mistura bem louca que a gente fez agora e a gente recente almoçado. Mas é isso. Não, a mistura começa quando a gente comeu o japonês. Aham. O chi. Acho que tem duas pessoas que vão passar no banheiro esta noite. Vamos comprar duas privadas e deixar aqui de novo. 24 horas no banheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha que eu vou deixar um coração pra todo mundo. Muito obrigada por passar em uma comida. Tchau. Beijo. Tchau.